Flagramos o momento exato do desembarque dos acusados que tiraram a vida de um cigano no ano passado em Maringá. Eles foram transportados na viatura da Polícia Civil de Cuiabá, onde aconteceu a prisão, e chegaram em Maringá nesta quarta-feira. Todo o processo de investigação levou à prisão do pai e filho, que tem envolvimento direto no crime. Eles foram conduzidos hoje à delegacia, eles estavam presos na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, desde o dia 22, que foi informado através da Polinter, do estado daquele estado, que eles estariam lá em razão da prisão temporária solicitada pelo delegado de Maringá. Em razão disso, nós oficiamos junto ao centro de triagem para que providenciasse a remoção dos presos para a cidade de Maringá, até porque eles estavam presos em razão do crime praticado aqui, no caso, o homicídio contra o cigano. Foi feito em razão de providenciar o transporte, e hoje eles já estão aqui. Tanto o pai quanto o filho são ciganos, e os dois são chamados pelo mesmo nome, Leandro. Eles confirmam que mataram o homem e explicam detalhadamente como fizeram para tirar a vida da vítima. Ele ligou cedo para nós. Ele é meu primo original. A vítima era sua prima? A vítima era seu primo? Não, o rapaz que morreu. Aí ele chegou no meu barraco, ele tomando cerveja. Aí eu dormi e não vi mais nada. Ele veio a Maringá em busca do assassino da mãe dele? Isso mesmo. Ele queria buscar ajuda com vocês no acampamento? Não. Eu nem conheço o cara, esses caras. Eles botaram isso, mas eu nem conheço esse cara. O negócio é o seguinte, porque ele queria... Ele que meteu a garrafa na minha cabeça, até o sinal na cabeça, tá? Por que o tio? Porque o negócio é o seguinte, ele queria um negócio de família. Ele queria todo o jeito que eu ia ser atrás do cara que matou a mãe dele. Não tinha nada a ver com o cara que matou a mãe dele. Ele queria me matar de todo o jeito também, porque... Não tem, não sei, já ligaram, faz tempo, já se carregaram, faz tempo. Eu larguei da filha dele, de todo o jeito ele queria me matar. Agora as informações que surgiram, que você e seu pai mataram ele a tiros? Não. Ele que estava armado. Eu consegui, na embruada ali eu peguei a arma dele. Aí naquela embruada eu já peguei a faca do chão, já acabei... E quem deu os tiros dele? Foi eu, de um tiro. Dois tiros, um tiro. Primeiro você deu a sua cara? Não, mas foi naquela embruada ali, eu não sei qual que atirou. E a participação do seu pai nesse crime? Ele não tem nada a ver, ele só se viu saindo, perguntou o que eu estava fazendo, e saiu junto, ele viu naquele movimento, saiu junto. Aí está como ele matou também, mas não tem nada a ver com o crime. A vítima era sogro do assassino e morreu com golpes de faca e tiros. Segundo ele, está arrependido pelo ato que cometeu. Com certeza, acabou com a minha vida. Eu tinha tudo, tinha meu barraco completo, perdi tudo. Laguei meu carro preso aqui. Ele sempre falou para mim, o pai falava para mim, para mim vir, apresentar aqui, mas eu tinha medo de pegar uma cadeia forte.